A gente não conhece nada, a gente não conhece... Sua mãe tá aqui agora, você não sabe nada dessa véia que tá do seu lado. Você não sabe nada desse véia que tá do seu lado. Você não conhece nada da sua mãe. Você conhece sua mãe como a mãe... A minha mãe, a mãe Sônia. É o pai, o pai Antônio. É o Toninho, que é o tio Toninho. Tio Toninho. Você não conhece a Soninha, boquinha de veludo. Você não conhece... A verdadeira face da putaria.